Passo o controle que eu passo por ser essa fase Passo o controle que eu passo por ser essa fase Videogame, videogame, quando ela vem Quando ela vem a gente ah 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 E joga videogame, videogame Quando ela vem, quando ela vem a gente ah 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 E joga, vai me dizer se tem algo melhor Reuni o de melhor que nessa vida tem Curto jogar, jogo muito bem Já zerei várias vezes, não é difícil hein Mas no game eu também, mando bem hein E ela curte também, também A gente começa no Mario Kart, mas depois do Mario parte Pro outro jogo que só a gente tem No Street ela só pega, acho um look Eu só jogo com quem? Com quem? Se ela taca, ela pula, ela pula e vem E eu só na tech, 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 to game Tipo 50 tons de scissor mano, que que tem? Eu já montei até uma sala só de videogame E ela vem passar a night na dança do Fortnite Pra acender o meu Free Fire, que fogo ela tem? Lolzinho, se quiser só vim Vem melhor que o shopping, chamo ela e ela logo vem Então tá, tô tipo GTA O mundo aberto pra explorar, eu vou acelerando a mais de 100 E você deve tá pensando, que maluco nerd Nunca vi misturar sexo com videogame Fica tranquila aí chefinho, no game cê perde E no outro jogo eu te garanto que perde também Videogame, videogame, quando ela vem Quando ela vem a gente ah 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 E joga videogame, videogame Quando ela vem, quando ela vem a gente ah 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 E joga Minha paixão por videogames começou em Noventa e um com cinco anos Phantom System A paixão dela pelos games começou em Cima de mim jogando um Fifa não tem pra ninguém Se tá difícil demais, tem golpes especiais Vou te ensinar como faz, anote bem Trás, frente, trás, frente, trás Cima, baixo, soco fraco, soco fraco Soco forte, combo do Liu Kang A gente se dá bem, a gente se dá bem Passei a vida toda procurando isso em alguém Eu só queria que essa mina fosse um game boy Pra gente jogar no trabalho, se a saudade vem Geral chamando pro squad, porém A gente só joga de dupla, vou nem Coloca em casa, vê um camp de CS Não se esquece que eu quis arma sua bomba, Bomberman Acho da hora se ela vem de Final Fantasy Faz um cosplay de Lara Croft, que é nota 100 Ela se veste de fantasma e sai correndo pela casa Eu vou correndo atrás só pra brincar de Pac-Man E você deve tá pensando, que maluco nerd Nunca vi misturar sexo com videogame Fica tranquila, chefinho, no game cê perde E no outro jogo eu te garanto que perde também Videogame, videogame Quando ela vem Quando ela vem a gente Ah, 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 ah E joga videogame, videogame Quando ela vem Quando ela vem a gente Ah, 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 ah E joga Passa o controle que eu passo pro César fazer Passa o controle que eu passo pro César fazer E aí Não, 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 não